Em FNAF 2 temos a nossa querida Mango, que sendo bem sincero é um dos meus animatronics favoritos. Então decidi fazer um vídeo falando sobre a Mango, algumas curiosidades e como que ela ficou com essa aparência. Quando surgiu os Toy Animatronics, as pessoas estavam querendo reconstruir o Foxy. Só que totalmente diferente, com as cores principais rosa e branco. Com a proposta de ser uma versão feminina do Foxy. O animatrônico foi criado, mas um problema aconteceu. Como é mencionado pelo guarda de segurança, as crianças não paravam quietas e acabaram quebrando o animatrônico. Então eles decidiram reformar o animatrônico, mas não deu certo, ele foi quebrado novamente. Ele foi quebrado tantas vezes que as pessoas desistiram de arrumar ele. Então eles decidiram colocar o animatrônico em uma atração de montar e desmontar. Onde as crianças basicamente trocavam as peças do animatrônico e podiam brincar e zoar o animatrônico quando quiserem. Os próprios funcionários apelidaram o animatrônico de Mango. Que em inglês significa destroçar. Ele foi montado e desmontado tantas vezes que ficou com essa aparência estranha que você está vendo. Mas mesmo assim, Mango tinha uma alta tecnologia. Que ela conseguia identificar ladrões e possíveis criminosos a longas distâncias. Mango é um animatrônico que não tem nenhuma alma dentro. Mas Mango já participou de um momento muito importante na história de FNAF. A Mordida do 87. Sim, eu sei, tem pessoas que acreditam que foi o Toy Bonnie ou algum outro animatrônico que fez a mordida. Mas eu acredito que foi a Mango. A Mordida do 87 aconteceu quando um funcionário acabou sendo mordido por um dos animatrônicos. A Mordida do 87 é mencionada pela primeira vez no FNAF 1. Felizmente o guarda que recebeu a mordida sobreviveu. Mas ficou gravemente ferido. A Mango também possui um áudio estranho quando está dentro da sua sala. Que parece muito um áudio policial. Que possivelmente foi da Mordida do 87. Vamos sair de FNAF 2 e ir pra FNAF 3. A Mango está em forma de um dos phantoms animatronics. A Mango ela não te dá um jumpscare. Ela basicamente aparece, faz uns ruídos estranhos e dá erro em alguma coisa. Nesse jogo a Mango está mais tranquila. Mas já em FNAF 4, na versão de Halloween, Mango aparece substituindo Foxy. Bem mais assustadora que o normal. Quer dizer, o normal dela nem é tão assustador assim. Para evitar que ela te dê um jumpscare, você tem que fazer a mesma coisa que faz com Foxy. Olhar o armário de vez em quando e dar umas piscadas de luz. Até a Mango virar um boneco. Uma das únicas versões da Mango que deu certo foi o FNAF de Sister Location. Mas eu só citei o FNAF porque ele tem algumas semelhanças com a Mango. Vamos para o Ultimate Custom Night. As quatro formas de Mango aparecem nesse jogo. A Nightmare Mango fica em um local onde você deve comprar a pelúcia dela. Se você não comprar, isso pode ser um problema para a sua noite. Mas existem várias formas de diblar ela. Funtime Foxy fica em um palco onde você tem que ir em um determinado horário para ele não te matar. E por fim, Mango. A Mango vem pela ventilação junto com outros animatronics. Só que com uma diferença. Não vai adiantar você fechar a porta da ventilação quando ela estiver lá. Porque pelo resto da noite, ela não vai mais sair dali. Ela vai ficar lá até a energia acabar. SEM! O único jeito de você parar ela é fechando as saídas de ar. Assim você vai evitar que ela chegue perto de você. E aqui nesse vídeo da Mango eu já deixei tudo completo. Nesse vídeo eu queria contar melhor essas coisas dos personagens. Que no Golden Freddy eu contei muita pouca coisa. Se quiser acrescentar mais alguma coisa é só deixar aí nos comentários. Até a próxima e tchau! Tchau!